Informado, Silvério II apresenta o... Agenda Geral, informação, pesquisa e entretenimento do seu rádio. Silvério II, Silvério II. Muito bem, 11 horas 37 minutos, hoje domingo 27 de dezembro de 2020. Já se passaram 362 dias do ano, estão faltando apenas 4 dias para a gente chegar em 2021. Hoje é dia da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado em 1939. Vamos começar o quadro hoje falando da cotação do dia, né? O boi gordo em Feira de Santana, o frigorífico foi cotado a 265 reais. Já o cacau em Léus Arruba, comum, 220 reais. O café em Eunápolis, a saca com 60 quilos, 370. A farinha em Salvador, a farinha de primeira, a saca com 50 quilos, 150 reais. O feijão em Irecê, carioca, a saca com 60 quilos, 290. O frango em Feira de Santana, o quilo vivo, vendido a 4 reais e 25 centavos. O ovino ou caprino em Jequié, foi cotado a 240 reais. O milho em Ribeira do Pombal, a saca com 60 quilos, 63 reais. A soja em Barreiras, a saca com 60 quilos, 121 e 67. E o suíno, o quilo vivo aqui na cidade de Feira de Santana, 7 reais e 49 centavos. Agora o dólar, o dólar comercial, cotado a 5 reais e 17, o turismo a 5 reais e 35. Já o euro, 6 reais e 33, a libra vale 7 reais e 2 centavos. Pela variação da Bovespa, teve uma pequena alta de 0,1%. A Nasdaq, nos Estados Unidos, também teve alta de 0,26. O salário mínimo, continua valendo 1.045 reais, né? E a taxa Selic, um aumento de 2,0. O IPCA, 0,64. E o petróleo, custando 50 dólares e 86. Agora sim, vamos ao Giro de Informações. Giro de Informações Política Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada ontem, aponta que pouco mais da metade dos brasileiros é contra o voto obrigatório em vigor no país. Foram ouvidos 2.016 brasileiros adultos que possuem telefone celular de todas as regiões brasileiras. Nos dias 8 e 10 de dezembro, a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. São contrários à obrigação de aurnas, 56% são favoráveis, 41% não souberam responder 1%, indiferente 1%. Polícia No período de Natal, pelo menos 6 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. Viviane Vieira do Amaral, 45 anos, moradora de Niterói, no Rio. Thalia Ferraz, 23, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Evelane Aparecida, 29 anos, de Campo Largo, no Paraná. Lone de Almeida, 74, de Ibarama, no Rio Grande do Sul. Ana Paula dos Santos, 45 anos, de Recife, Pernambuco. E Aline Arnes, de 38, de Santa Catarina, foram as 6 mulheres que até este Natal viviam suas vidas separadamente. Mas agora, se encontram nas estatísticas do feminicídio no Brasil. Agenda Geral. Informação, pesquisa e entretenimento no seu rato. Economia. A partir de janeiro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS poderá ser recolhido por meio do PIX. O Banco Central fechou um acordo com a cooperação técnica com a Secretaria Especial de Previdência e trabalho para permitir o recolhimento por meio de novos sistemas de pagamento instantâneo. Segundo informações, a novidade está prevista para entrar em funcionamento no próximo mês. Tecnologia. Pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, publicaram um relatório detalhado. E detalhando ataques que teriam espionado 36 jornalistas, produtores e executivos de comunicação, com exceção de uma jornalista da TV de Londres. Todas as demais vítimas têm vínculo com a emissora Al Jazeera, do Catar. Segundo análise dos especialistas, as vítimas teriam sido atacadas por meio de uma falha de segurança no iPhone. Agenda Geral. Sua revista eletrônica no rádio. Loteria. Duas apostas, uma de São Paulo e outra de Campina Grande, na Paraíba, acertaram as seis dezenas do concurso 2.329 da Mega Sena. E receberão cada uma R$ 26.798.752. As dezenas sorteadas foram 12, 14, 28, 42, 45 e 55. Aquina teve 93 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 43.422. A quadra teve 6.837 apostas. E cada uma vai receber R$ 843. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou ontem que o país começará a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 na próxima terça-feira. O país autorizou o uso da Sputnik. O acordo entre a Argentina e a Rússia prevê o fornecimento de 25 milhões de doses. Saúde. Após 80% dos funcionários testarem positivo para a Covid-19, a terceira Siletan aqui de... ...no dia 4 de janeiro, segunda-feira. O atendimento da unidade do Detran foi suspenso após resultados dos exames realizados pelo Hospital Geral Cléristandade. Dar positivo em 80% dos funcionários. Agenda Geral. Informação, pesquisa e entretenimento no seu rato. Esporte. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, ontem nós tivemos Fast Club 2, Globo 0. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu venceu Londrina por 3 a 2. O Ituano perdeu em casa de virada para o Santa Cruz 2 a 1. E Brusque e Vila Nova ficaram no empate em 0 a 0. Pela Série B, o Figueirense venceu o Clássico contra o Havaí 2 a 0. E o América Mineiro venceu o CRB 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos 4 jogos. O Atlético Mineiro bateu o Curitiba por 2 a 0. Fortaleza e Flamengo ficaram no 0 a 0. O Goiás venceu o Esporte Recife por 1 a 0. E o líder São Paulo venceu mais um a fora de casa, desta vez o Fluminense por 2 a 1. Agenda Geral. Sua revista eletrônica no rádio. Tempo e Temperatura Tempo e Temperatura, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A probabilidade de chuva é de 90%. Chove apenas 5 milímetros. Umidade relativa do ar de 59%, a máxima para a feira de 30, a mínima 18. Sensação térmica de 30 graus. E neste momento nos estúdios aqui da Sociedade News, a temperatura chega a 28 graus. Este foi o Agenda Geral de hoje. Silvério Silva. Jornalismo sério e descontraído. 11 horas 45 minutos.